Hardstore, update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV. Eu sou o Giba e hoje nós vamos falar um pouco sobre o gabinete cúbico da Thermaltake, o Supressor F1. Bom pessoal, esse gabinete é compatível com placas-mães Mini TX e ele é bastante indicado para aquelas pessoas que querem montar uma máquina forte, porém tendo uma economia de espaço e também aumentando bem mais a portabilidade da máquina em relação aos gabinetes Midi Tower que são mais encontrados no mercado. Então, sabendo dessas informações, vamos dar uma olhada neste belíssimo gabinete. Bom pessoal, começando então com a parte da frente do gabinete. Para fazer a remoção aqui do painel frontal é bem simples. Aqui na parte de baixo tem espaço para colocar os dedos, daí é só puxar e depois tirar dos dois lados na parte de cima. Lembrando que aqui na tampa nós temos o logo da Thermaltake e na parte da frente ela é totalmente chapada e com design escovado, mas não é metal, é plástico. Bom galera, aqui nós vamos ter a fan de 200mm que já acompanha com o gabinete. Lembrando que na parte da frente é o único lugar onde pode ser fixado radiador de watercooler, porém só podem ser fixados radiadores de 120mm e 140mm, maiores que isso não vão ser fixados aqui pela questão do espaço interno que vai acabar diminuindo muito ali o espaço para colocar placa de vídeo e tudo mais e também pela questão da furação do gabinete não aceitar esse tipo de radiador. Para colocar a parte da frente é bem simples, mesma coisa, é só colocar primeiro na parte de cima e depois que fixar dos dois lados empurrar a parte de baixo. Na lateral do gabinete nós vamos ter aqui os botões, o botão de ligar, de reset, os dois LEDs, o LED de power e o LED de HD. Embaixo nós vamos ter dois conectores USB 3.0 e embaixo mais dois conectores, um de fone de ouvido e o outro de microfone. Aqui removendo a tampa lateral, vocês podem ver que todas as presilhas do gabinete são presas com esses parafusos tules, que tu pode remover sem utilizar nenhum tipo de ferramenta. E retirando a tampa lateral nós temos aqui um detalhe bem legal, em ambas as tampas laterais dele nós temos saída de ar e elas já vêm com filtro de pó que tem um imãzinho ali e daí para remover é só puxar e depois grudar de novo. Isso aqui é bem útil e também é bem acessível. A respeito aqui do espaço lateral, nessa parte de baixo nós vamos ter mais a presença de organização de cabos e da fonte de energia e na parte de cima nós vamos ter a placa mãe e aqui vai ficar fixada a placa de vídeo. Lembrando que tu vai conseguir colocar placas de vídeo de até 28 centímetros sem utilizar nenhum tipo de radiador na frente. Caso tu utilize radiadores de 120 ou 140 milímetros na parte da frente, o espaço para a placa de vídeo cai para 25 centímetros. Na parte de trás nós temos aqui duas baias, aquelas baias duplas que vão ser utilizadas para fixação da placa de vídeo. Aqui o espaço que vai ficar o espelho traseiro da placa mãe, o espaço da fonte e aqui em cima nós temos dois slots para que tu consiga fixar fãs de 8 centímetros, no caso tu vai conseguir fixar duas fãs, uma de cada lado e a Thermaltake, bota ali no site dela que é indicado que tu utilize as turbo mini fãs da Thermaltake que são fãs de 8 centímetros com velocidades turbo. Aqui vamos então para a outra lateral dele, como vocês podem ver é igual a lateral do outro lado, né? Ela vem com essas presilhas de imã nos filtros de pó. Aqui nós vamos ter o manualzinho do gabinete com tudo que tu precisa saber sobre ele e todos os parafusos que tu vai necessitar para fixar todos os tipos de equipamentos dentro do gabinete. Ele também acompanha algumas presilhas para fazer uma melhor organização de cabos. E também nós vamos ter ali todos os cabos que tu vai conectar na placa mãe para fazer com que ele funcione perfeitamente. Nessa lateral nós vamos ter duas baias que suportam em cada uma um HD ou então dois SSDs em cada uma. Um na parte da frente e um na parte de trás. Porém, para te colocar dois SSDs tu não pode estar usando nenhum HD, né? No caso não vai caber um HD e um SSD, só vai caber dois SSDs se não tiver instalado HD. E também caso tu não vá usar alguma dessas baias, elas podem ser perfeitamente removíveis, tá? Na parte de cima do gabinete nós vamos ter a tampa com acrílico, né? Para que tu consiga enxergar dentro dele. É uma janela bem legal, porém ela não tem função nenhuma quanto a fixação de nada na parte superior. É apenas estético. E já na parte de baixo nós vamos ter mais um filtro de pó, que é o filtro que vai ficar ali embaixo da fonte, né? E também a parte de baixo ela é totalmente removível e ela necessita ser removida para que tu consiga fixar a fonte dentro dele. É por onde tu vai conseguir colocar a tua fonte dentro desse gabinete. Bom pessoal, esse foi o overview do Supressor F1 da Thermaltake. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima!